Investi em mim Adoço tudo em mim Salve aventureiros do Youtube Tudo bem com vocês? E aí rapaz número leios Estamos aqui pra mais um vídeo, acho que é óbvio né É isso aí rapaziada, a gente pediu aí no último vídeo passado de vocês Que vocês enviassem pra gente um pouco das cumbinhas de vocês A gente tá nesse momento de quarentena aqui Dando uma esperada pra gente poder voltar Ao nosso projeto de construção E a gente falou, se vocês tiverem algumas ideias Algumas coisas, mandem pra gente por e-mail Eu já dei uma olhada em algumas coisas A baixinha não olhou absolutamente nada E a gente vai passando junto aqui dando uma olhada Então vamos lá rapaziada, sem mais delongas A gente vai passando aqui, vamos vendo os conteúdos que a gente tem aqui Pra dar uma olhada nos e-mails que a gente recebeu Claro que a gente vai tá selecionando alguns deles A gente não vai tá conseguindo pegar todos Porque tem um mar que é muito legal E por sinal, se você não mandou, manda Porque durante a construção do projeto a gente vai ficar olhando aqui Qualquer insight que possa ser uma luz no túnel da Mari Duda A gente pode, de repente Inserir no nosso projeto Vamos dar uma olhada aqui então Bom, então esse aqui é o Francis que mandou, gatinha Vamos lá ver o que ele mandou aqui pra gente Ele tem a combinha dele, ele trocou já as duas partes do banco da frente Fez um armarinho ali pra levantar e guardar coisa Um baúzinho né Embaixo do porta-luvas um porta-treco O que é muito legal, é muito útil na Mari A gente não tinha no começo, depois a gente fez isso E meu, é um baita de um porta-treco de fato Olha, ele fez ali debaixo também, no lugar onde é que a gente tem Mas ali a gente usa, no nosso caso Um porta-treco também debaixo das coisas Mas ele fez um suporte pra copos e pra coisas ali né Bem interessante também A gente guarda ferramenta, cabos, coisa mais de... Coisas que a gente utiliza mais no dia a dia Mas mais de manutenção, então ficam todas ali embaixo Pra gente subdividir as coisas Tá vendo, é um porta-treco sim, tem uma corda ali dentro Ele já pode fazer um rapel né O legal é que ele tem esse forro de feltro Isso aqui é bacana, tem que colocar todos os móveis A foto é atual, porque temos ali máscaras Não Acho que ele começou a fazer mais ou menos os baús Pra dar umas acampadas assim, tipo fazer uns testes Olha, ele fez um fundo falso ali Um fundo falso, esse é legal pra guardar coisa Bom, ali não é uma paredinha lateral, ele tá construindo Fez os armarinhos duplo deck em cima Pra aproveitar o espaço A gente naturalmente já não gosta muito, mas não tem muito problema Isso é gosto de cada um Não mando, mas aqui tem que ser um casal que gosta de dormir agarradinho né Isso é muito interessante também galera Que a cama dele ali Quando tu faz os armários nas duas laterais Ela fica bem pequena rapaziada Se aquele armário da lateral que é o básico Ele tem os 30cm que é o nosso A cama já tem 1,20cm, se ele perder 1,10cm A cama fica 1,10cm, a não ser que você seja aquele casal Que adora dormir de conchinha permanente né Pedro É bem apertado, é bem apertado Tudo bem, desde que você não vá viajar pro Norte e Nordeste do Brasil É, porque nem mesmo casal de conchinha do Norte e Nordeste é coisa Às vezes ele vai com barraca pra camping Pode ser né Tipo vai botar as crianças pra dormir na Kombi e ele com a mulher vão pra barraca Por exemplo, às vezes Por exemplo a gente cruzou com ele no encontro que a gente fez em Guaraparissa Guaraparissa, no Espírito Santo A gente tem um amolador de faca até hoje que ele deu pra gente Ali é lateralzinho, o baú que ele fez Beleza Basicamente as cantoneiras Ele tá construindo, ele tá começando a construir Mas beleza, já iniciou o projeto, isso que é interessante Oi Andaviano, oi Vanessa, oi pessoal que tá assistindo Eu sou a Ana Paula e essa é a Maria E a gente não conseguiu fazer naquele site lá Então com a ajuda do nosso pai a gente fez essa composa Um abraço Um beijo E um queijo Um da Flora Vai! Ai que demais gente A gente tinha recebido a foto dessa cumbinha deles Que demais isso Que linda O prêmio coração da noite por enquanto aqui Do dia tá de vocês gente Que lindo, que lindo Obrigado, obrigado gente Obrigado mesmo pelo carinho Elas tinham mandado a fotinho delas aqui também Que coisa mais linda Não, o detalhe é que a Maricota na aventura, né? Não, você viu isso? Olha aqui Coeira com... Não, é baixada, né? Ela socada atrás ali, abaixinha no iam Na época que a gente tinha os adesivos e tudo Olha que loucura Que legal Incrível, obrigado gente Obrigado pelo carinho mesmo Que que é isso? Mais uma? Olha só, olha o que o Gustavo também fez aqui Esse aqui é muito legal também Olha aqui, tá vendo o que ele fez? É de palitinho de picolé Acho que uns recortezinhos de couro Eu não sei, uma tampinha ali Olha o que ele fez Meu Deus Olha só, ele pegou um carrinho de metal E aí fez os recortes em cima, né? Deve ter serrado ali e tal E ele construiu a Maricota por dentro, galera Olha que legal Gente, olha isso Ele fez as rodinhas, fez tudo, hein? Olha só que legal Ele fez o teto, ele abriu Mas eu acho que ele abre e fecha Tem a tampa É, ó Meu Deus, tem a geladeirinha Tem a tampa E tá vendo que é de palitinho de picolé? Olha que legal Que da hora Aham Ele fica, acho que no meu escritóriozinho dele ali Ele fica olhando, ó Gente, se um dia a gente montar um museu Vocês mandam isso tudo pra gente, vai Na moral, vai na moral Nunca te pedi nada Quer dizer, já pedi um monte de coisa Like, comentário, seguir Mas tá, só mais um pedido Caraca, muito maneiro, Gustavo A Kombi Frederica do Fernando Lapa Vamos ver Ó, essa daqui Ó, essa daqui tá a clássica aventureira raiz, né gato? Fez ali, botou o bando Botou o colchão Botou a aventura Botou a aventura Ele sempre fala que isso é ótimo de fazer no começo Vai sentir a aventura na pele, sabe? Vai, depois tu pode começar a construir O importante é isso, ó Fez um colchão e tal Até não é preciso Porque isso aqui tá parecendo Não tá parecendo aquele colchão inflável Compre o colchão inflável mesmo Enche na hora Vai dormir e pronto Olha, fez a mesinha O que que é aquilo ali? Um fogão, né? Tem um forno Nossa, olha Tem um ventilador ali na lateral também Bem raizão, né? Vai dizer Rapaz, isso aqui é Como é que é aquele filme lá? Mad Max É Olha, tem uma pia aqui Olha só, gato Tem uma pia Olha isso daqui Tem uma pia com jarro aqui embaixo Pra não escorrer E aí tem um cano Que ele tá passando E vai lá em cima De cima da janela Um chuveiro Um chuveiro? É, um chuveirinho Olha só que legal Isso aqui eu acho que é um forno Eu acho que é um forno Que ele fez igual o nosso, gato Só que ele fez caseiro Ele fez um forno daquele da Colima Nossa, só que é caseiro Isso funciona Melhor que o nosso Melhor que o nosso Tem as grelinhas Tudo pra encaixar A caixa de isopor Caramba, ele fez tudo muito caseiro Olha, tem um gude aqui Vamos ver Vinha já Uma água Beleza Vai lá filhão, quero ver Funcionando Olha lá filhão Gênio Não, não vai sair lá Não pode sair lá Será que tem força pra jogar pra você? Nossa, deve ter se ele fizer aí O nosso é forte, né? Topzera Topzera Topzera, aventureiro Raiz, raiz demais Esse tá raizão, meu Nossa, e é o motor, você ouviu o barulhinho? É aquele nosso motorzinho, ó Funcionou pra bombear As meninas é o prêmio fofura Esse é o prêmio raiz Prêmio raiz da noite Aqui por enquanto a gente tá com ele, rapaziada Parabéns aí, Fernando Vamos lá, vamos continuar aqui Vamos ver o que a gente acha A gente acha que a Maria é bruta, né? Pô, os caras fazem uns negócios bem legais Certeza que mora no Jalapão Jalapão é bruto Vamos lá, essa daqui já é uma cão Combinha daquelas parecida Construída não caseirona Mas construída negócio Mas, às vezes, é Tem gente que constrói assim Tá aparecendo ali a interna Vamos ver se tem interna aqui De qualquer maneira Uma das coisas mais legais Que a gente já pode falar É o toldo ali, né, Gal? É um toldo que a gente Acho que é bem bacana Esse toldinho Que vem com a capinha Pra fechar ele Até porque o nosso A gente tá com esse problema de voar, né, Gal? Eu quero fazer aqui um Jalapão Só uma observação Que a gente não vai chegar Nesse nível de acabamento Não que a gente Não tenha capacidade Talvez Ou talvez Mas vai ser mais No modo raiz Assim, mais Maria e Maria Esse aqui tá mais luxo A gente tá sempre deixando bem claro isso Rapaziada Esse aqui tá mais luxo Assim, mais um requintão É, o nosso é pra ser mais raizão mesmo Mais aventura Até porque tem um detalhe Bem engraçado E pra gente falar Conversar com todo mundo Se você acompanha mais aventureiros Além de nós E tem muito aventureiro que construiu assim Porque isso aqui tá parecendo aquela lã Laminado e coisa e tal Todo mundo tá fazendo Toda hora Repara o laminado Ah, o laminado enxou Tá descolando Tá descolando Tá fazendo isso e não sei o que Então, que nem eu digo A raizou na nossa Maria A gente nunca fez nada Tá lá A gente deu a volta ao Brasil Tamo lá 4 anos com ela E não tem nada Não tem um móvel Na verdade é uma tampa ali meio arqueada Por causa do calor Deu uma trabalhadinha A questão de estrutura da Maria Vai ser melhorada Como a gente diz Vai ter um melhor acabamento Mas numa estrutura similar à da Maria Eugênia Tá, vamos ver E o fato de ela ficar arcando e não Isso é até bom Sabe por quê? Porque toda madeira trabalha com calor e com frio Daí tu bota um laminado em cima Quando faz assim Acontece o quê? Ó Mas aqui Aqui se isso aqui na verdade também For uma pia de mármore Isso aqui pra mim Eu acho meio louco assim Sabe? Porque é muito peso pro carro Mas às vezes tem muitos acabamentos que não é É um plástico assim Acho que é uma imitação de mármore É E aí fica legal pra caramba mesmo assim Os armarão de ponta a ponta assim também Eu não sei Mas particularmente a baixinha A gente não é muito adepto As Kombi muito fechada né Mas tá linda E a gente ainda A gente é um pontinho fora da curva Porque a gente não carrega nada né gato A galera gosta de levar as coisas também Sei lá Beleza, vamos então dar uma olhadinha Na Kombi Joca rapaziada Vamos ver o que temos aqui Olha o próprio banco da Kombi É, tá virado de costas pro campo Pro normal Então dá pra carregar mais gente ali né Tá, peraí Peraí que deu um nó na minha cabeça Lá é a cama É que a cama tá sem ainda usar o colchoado Ele só comprou a espuma E já botou ali pra dar uma ideia sabe Sim, sim, sim Aí ele acho que não construiu ainda Ou ele vai deixar daquela maneira A parte ali dos pés Então ele colocou os banquinhos ali Que tudo bem Que eu já vi gente usando os bancos Como suporte da cama funciona Como suporte funciona também Ao invés da gente construir o pezinho Você pode usar o próprio banco dela pra construir É Aqui tem uma porta aqui O que que é isso? Uns travesseiros no teto Tem um travesseiro ali no teto Ah, eu acho que ele tá construindo Ele tá colando o teto gato Ah, ele tá colando o teto Ele tá com as coisas segurando pra colar Tá na construção Olha, ele tá construindo aquele tetinho Como é que é o nome daquilo Que é um... Um forrinho assim né Um forrinho assim né Será que é de madeira ou é de PVC? Não sei Será que isso aqui é o MDF? Nossa e o cara passou um verniz escurão Pode ser Pode ser né Construiu um armarinho na ponta Deixou um buraco ali no meio Tô achando que ele é um buraco com ar condicionado Alguma coisa ali que ele vai colocar Liga É Tá em construção Não tem pia também E é gremista Outra vibe Combite cremilda Vamos ver rapaziada Cremilda é um bom nome pra uma Kombi né Outra vibe Aí galera, cremilda Ó Essa tá simplesona também Esse suporte que tem ali do fogão É o que a gente quer fazer da nossa mesa agora A gente parece... Melhoria Melhoria Uma piazão Uma tampa Show Uma pia grande A gente gosta de pia grande Esse fogãozinho é ruim Esse é o fogãozinho que a gente tá imaginando né gato Esse fogãozinho ali Deixa eu voltar ali Ele tem a chama muito fraca Isso que eu ia falar Isso é uma melhoria já Que a gente já faria direto pra nossa Kombi Desde que a gente comprou aquele fogão industrial Nossa a nossa coxão ficou muito melhor rapaziada Porque quando a gente utilizava aquele fogão antigo Ele era muito ruimzinho Pra gente lembra que a gente ficava cozinhando Ficava cozinhando e não dava Eu não sei se é o mesmo fogão Porque tem desses fogões que são muito parecidos Que tem a chama melhor A nossa era muito muito fraquinha Pra cozinhar uma xícara de arroz Eu ficava 40 minutos com o fogo ligado E se tu botasse na rua Puff Ele apagava E tem outro detalhe também A gente tem um fogão de alta pressão Mas tem bastante gente usando aqueles cooktop de mesa De duas bocas Que também é uma chama boa Aquilo funciona bem A gente só tem que ver certinho Depois a gente vai dar uma olhada ali Se alguém tem isso Mas o detalhe também do cooktop rapaziada Que tem muita gente fazendo gaveteiro A gente acha legal Só que o gaveteiro Ele tem que ficar numa altura Que ele sirva pra dentro da casa E pra fora da casa E o que eu tenho visto bastante É que o gaveteiro tem sido feito Pra dentro da casa E quando você bota pra fora E você vai cozinhar Você cozinha com a panela aqui em cima Assim Porque fica muito alto Você leva um caixote de madeira E usa de... É, mas a gente sabe que não é Não funciona assim na estrada O porta-pote O porta-pote Ele na lateral Tá vendo? Debaixo A gente tinha pensado ali também Mas ali fica a mesa pra gente Essa tá uma combosa raizona assim Pronta É, pronta Bem simples Bem simples mesmo Ó o aventureiro ali ó Puxou ó Essa cama aqui eu acho que é A gente tá cogitando ir pra esse modelo Mais fácil de montar Você puxa e ela deita assim A gente tá gostando desse modelinho assim Vamos ver Vamos dar uma olhada então Agora no do Paulo Rogério aqui Parece que vai chamar ela de Eureka Ou de maravilhosa Mais uma raizona galera Olha aqui Só que a dele aqui agora A gente tá com Parece com o que a gente falou Ele comprou um tatame né De... Colchoadão Pranchona de surf ali do lado Não, mas aqui tem uma colchoada aqui ó Esse aqui tá no módulo tipo assim Não quero nem construir Vou sair com a aventura É, quer não Mas já tem ali um armarinho feito ali embaixo Pelo menos ó Um pezinho tem feito ali Tem uns colchões Ele botou uma cortina Adaptou uma cama Fez um baú a princípio Pra colocar as coisas dele E em cima ele botou uns colchonetezinho Botou o ledzinho por cima de tudo Pra ter uma iluminação E é isso Eu já tava na aventura Galão de ar Ó o mato lá atrás Ó Um violãozinho Uma caixinha de som O climatizador Esse climatizador não funciona Mas tudo bem E o colchonetezinho Não é uma caixa de som isso ali não? Não É aquele... É aquele... Evapolar A gente achou horrível isso A gente comprou e não pra gente Não funcionou Mas cada um tem uma experiência diferente Ele fez um... É... Um armário na frente também Teto ali Um armário no teto É... Interessante Ó Ficou legal ó Tá vendo? É o que eu digo Esse aqui é o pontapé inicial galera Todo mundo que comprar combi Devia fazer isso Comprar Fazer ali o basicão Pra conseguir montar a cama e... Partiu a aventura Vai ver Que é o que se a gente não estivesse de quarentena A gente já tinha feito Jogado o colchão dentro do ar Já tinha ali dado uma... Uma pescada ali aqui ó Então vamos lá na Wall Lopes Wall Lopes é isso? A Wall Lopes mandou pra gente a combinha deles É Val provavelmente né? Então a Wall Lopes mandou pra gente Rapaziada Olha aqui ó Fez um toldinho ali fora Tem uma... Salva a vida já ali Igual eu Não sabe nadar pelo jeito Tem uma caixa térmica ali Será que não tem geladeira? Botou um adesivinho na combinha A Bentinha É A Bentinha Olha a Bentinha aqui Já tem uma TV aqui dentro Tem uma pia Eles fizeram... Botaram um caninho ó No... No filtro de água Pra não ficar espirando Isso ali é legal Porque isso ali respinga no cavalo Pra estender Isso é uma ideia bem bacana mesmo E aqui estão os três aventureiros Olha só O pequenininho tá dizendo Me deixa que eu quero correr no meio do mato E a pequenininha tá Mãe ele tá ficando doidão ali ó E a mãe tá Tadinho Ele só quer escorrer um pouquinho da lama Mandaram pra gente Tá bem bonitinha a combina deles Tem um cooktop aqui também Agora a da Juliana sabe Rapaziada Parece que eles ainda estão em construção Aqui nela também Tem bastante gente com uma Materia em construção Assim tá bem parecido com a gente É O compensado naval parece igual Olha só que eu falei Do acabamento mais legal Olha como parece essa Tá vendo como tem um compensado Que parece ser um pouquinho mais grosso Eu acho que nem tu falou Uma lixada melhor Dá um acabamento bem melhor No compensado ali né Ou será que é uma madeira diferente Essa da pia Parece outra madeira Parece outra madeira né Mas eu acho que... Que nem eu falei assim Eu tô querendo dar um acabamento Um pouquinho melhor pra cima das coisas Talvez uma madeira um pouquinho diferente Só pra gente dar esse acabamento final Nos tampões né Nos tampões assim Pra gente dar um acabamento mais amadeirado bonito Mas tá caminhando o projeto desse Dá pra ver que ele tá sendo construído ainda Adventure Vamos ver que ele tem mais ali Botou dois bancos Dois bancos na frente Fez uma passagem ali por enquanto E deixou ali Tá ali parado Botou o frigobar Ah Essa Kombi é muito interessante gata Agora que eu lembrei Olha só Que beleza A casa de máquinas ali e tal Debaixo Olha só A estrutura dela rapaziada Tá toda do lado esquerdo A gente... Todo mundo constrói geralmente a Kombi Todo do lado direito A gente faz armário De fora a fora Do lado de lá Ela fez ao contrário Ela fez pro outro lado Olha que interessante isso Tá vendo? E além disso ela fez essa invertida E todo mundo bota a geladeira Tipo nas costas do banco do passageiro E ela botou ao contrário É Tá mas espera aí Mais fotos Quero entender o projeto Se abrir a porta O fogão fica praticamente na rua já E já fica... Também dá aquela opção de usar dos dois lados É só interessante Porque dá que nem a gente diz O intuito é isso A gente abrir a cabeça e expandir o negócio Mas é um projeto interessante ó De outro lado gata Às vezes a gente tá tão bitolado num formato padrão Que acabou sendo desenvolvido pras comas Tipo assim Não... Os armários do lado de cá O fogão e a pia Ou é nos bancos Ou é na lateral de lá né E às vezes tem outros layout que a gente não... Mas gata Aqui eles vão ter que fazer um negócio aqui né gata Porque tem um desnível aqui da cama pro... Pra lá E se a cama for só isso Tá bem pequena daí né gata E uma cama de solteiro aqui Talvez seja uma pessoa solteira Pode ser Pode ser Pode ser uma pessoa solteira Mas mesmo que tu seja solteiro na estrada Não sabe Pode rolar uma aventura É uma aventura É uma aventura Um chiquitim-dim Chiquitim-dim Sai Marião Beleza Legal Tá boa Não tem a cama montada pra gente entender esse desnível né É Talvez ela levante um pouco Pode ser né Pode ser Ela dá um degrau ali Porque tem ali Não tem muita lógica ter aquilo ali Não tem Mas é que eu acho que aquilo ali tá seguindo o tamanho da geladeira É verdade Tá vendo Mas... Mas... Mas se ela dorme com a cabeça pra lá Não tem problema o pé ali ter um... também Ou ela fazer o desnível dos colchões Que é isso Valmir Silva Olha só Valmir Ele fez um acabamento bem legal hein gato Sabe de quem que eu lembro quando eu vejo esses acabamentos assim? É óbvio que tá cheio hoje né Tem muita Kombi muito bonita e muito bem montada Mas quando a gente recém saiu o César Mendonça de Curitiba Ah de Curitiba A gente chegou lá e falou Uau a versão gormeira Olha o jeito Nossa Aqui tá o porta poche Ele tem uma máquina de lavar aqui também ó Tá vendo essa maquininha de lavar? É uma maquininha de lavar Que a galera tá usando bastante Olha que pequenininha Caramba ele tem bastante armário Opa Esse pneu Isso a gente precisa pro nosso projeto Lembra que a gente tinha falado pra vocês que muita gente tava usando o pneu? É isso rapaziada Olha só que legal O pneuzinho Show né Um pneuzinho bem legal ó Tira ali Um climatizador legal Só que ele tá no teto Eu não sei se eu Nossa não seria um pouquinho mais pra trás Pra tentar as vezes pegar no teto Mas ali na frente a gente não sente tanto calor Tirando em alguns lugares que foi extremos assim né Ambos Sente tanto atrás quanto na frente Atrás Mas eu preferia dormir melhor Mais confortável do que ter Porque dois climatizador não vai ser colocado Não é Mas eu não sei direito É Se tu fosse optar na frente ou atrás Pra dormir ou pra dirigir? Pra dormir Eu também Pra dormir Porque pra dirigir tu abre a janela Atirando se tu vai pegar uma estrada de chão e tal Que nem eu digo E daí é um pouco mais complicado Porque a gente tá dizendo A lembrança desse Que a gente horrível é transamazônica É isso Que aquilo lá foi Calor infernal Que não se enxerga É que a gente destruiu o carro Então é isso pra gente que lembra Então por isso que eu digo Eu prefiro pra dormir Porque se a noite eu pudesse Pelo menos eu tô dormindo mais tranquilo E lembrando sempre que o nosso projeto Nosso estilo Nossa aventura Ela vai a extremos né A grande maioria das pessoas vai passear Final de semana Vai nas férias Enfim Tem um chuveiro ali dentro Ah então tem um chuveiro dentro da casa Tem uma geladeira ali Tem uma mesa aqui Aquela uma mesa branca Lembra que tu consegue abrir ela Beleza show Essa é legal também né Essa aqui tá parecendo um projeto Mas pra usar fora né Pra usar fora Bom e vamos terminar então Aqui o nosso vídeo rapaziada Com a combizinha da Larissa Brito Aqui vamos ver a combinha dela Aqui Tá bonitinha já Pelo menos de fotografia Já tá legal Eu acho muito bonitinha essas combinhas Que tem uma cor pastel assim Na parte de baixo dela Uma saia né Tá bonitinha Já tá na terra Olha essa aventureira Móvelzão Já tá escrito Tem aquela porta que abre assim né É As antigas né Tem um ventiladorzinho ali Isso é muito importante Tá igual a nossa aqui no velcro O velcro é vida Deve tá tudo ali Olha os pauzinhos pra segurar a cama gata Eu acho que essa aqui é modelo igual a nossa Esse suporte de cama é projeto É gente Olha aqui Olha aqui Os gaveteirinhos Igual a nossa Fiat Emoni corta aí o pezinho da mesa Que linda Esse aí é o nosso projetinho Não é o nosso projeto Mas adaptações parecidas com a nossa Parece com a nossa E ela é uma construção diferente É isso que eu tive Pra gente é isso galera Cada um tem que construir o seu projeteio Se quiser também pegar tudo Nossa não tem problema nenhum O importante é todo mundo viajar Um monte de gente Às vezes manda pra gente Nossa olha aqui estão imitando vocês A gente sorri e fica feliz A gente acha muito legal As pessoas se inspirarem Em algo que tipo Deu certo sabe Embora a gente fala Que a gente quer fazer melhorias Olha como a gente fica feliz Quando a gente vê o projeto ali Que funciona Ele é funcional entendeu A gente sabe que vai dar alegria Pra um monte de gente Igual a gente tá sendo feliz Na estrada Caramba a gente mora há 4 anos Dentro daquela estrutura né Tá ali uma geladeirona Meu Deus do céu Esse aqui botou uns 120 litros aqui Meu Deus Mas eu confesso pra ti Que a hora que a gente tiver filho Eu gostaria de uma geladeirinha maior Não Quando a gente vai no mercado A gente tem que ficar enfiando as coisas Olha que eu digo A gente tem uma de 45 Uma de 80 Eu acho que já é legal Aqui já é uma de 120 Parece grande essa daqui né Bem grande Olha só o armário Sobe a altura do armário Mas não sei também né Até pro consumo isso aqui Não acho que essa aqui É aquela segundo patamar Não Tem a de 80 litros Tem a de 80 E depois vem a de 120 Isso aqui tá parecendo a de 120 Não sei Ó a volta ali A mesinha de fora Que linda Os bancos na frente Isso aqui a gente A galera pediu muito A gente deve fazer os dois bancos Aqui rapaziada Vamos ver na verdade Como é que a galera vai entrar Se todo mundo vai cair de cabeça Junto com a gente no projeto A voz do povo É a voz de Deus É isso aí Um caminhãozinho legal Olha só aqui gato Você tá bem bonito Isso aqui Vou dizer uma coisa Esse projeto aqui Tem um baú e tem um armário ali Isso aqui me encanta os olhos Só que a galera quer Ter a passagem pra trás Daí fica um pouco complicado Tem que trepar por cima Mas eu particularmente Adoraria ter isso aqui Desse jeito na Maria Mas olha só E se a gente fizesse isso E do outro lado igual Como se fosse uma escadinha A pessoa sobe de um lado E passa do outro Ah não ia ser a melhor coisa do mundo Mas tu não fica passando direto também É tipo que nem eu digo Em caso de chuva Não precisa ser tão alto Sabe essa estrutura ali Mas se fosse uma escadinha Ele sobe de um lado E desce do outro Porque daí do outro lado Também já teria um móvelzinho Com armário com coisa E seria uma escadaria Só tem um detalhe né A gente não entra de calçado Dentro da cumbia Mas grande maioria das pessoas entram E daí ela vai com os pés Em cima dos armários ali Não, daí ela tira ali né Tira ali e passa de meia Passa de chinelo Mas daí se ela entra de calçado Lá atrás Ela vai tá suja Ela chega de meia Eu não sugiro ela atrás Eu sou a louca da limpeza É, não vai dar E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente deu uma pincelada então Passando um pouco dos projetos de vocês Se vocês quiserem continuar mandando pra gente Pode mandar também Que a gente vai tá sempre olhando aqui Enquanto a gente tiver nessa parte da construção É isso aí E pra você que tá aí namorando Meu casaco Eu queria dizer Que... Que casaco? Esse casaco Ah bom, amor Esse casaco muito bonito Que eu sei que você tá o vídeo inteiro aí Levanta aí Quero ver, quero ver, quero ver Seguinte, a gente ainda tem na lojinha E o link tá aqui na descrição E corre porque o inverno está acabando E aí a gente volta a ter os moletons fora de estoque Só pro ano que vem Então acessa o link aí Se você quiser garantir o seu Fazer aquele Beijo abazinho rapidinho né? Um abraço Um beijo E um queijo Vê no mundo afora Vai rapaziada Be free E aí Um beijo fella Olha